Olha só, o estudo de hoje é o inventário, a introdução ao estudo do inventário. Existe uma discussão muito grande, ocorreu o falecimento, o decuso, ou seja, existe um óbito, qual o prazo que eu tenho para fazer o inventário? E o que é o inventário? Em primeiro lugar, merece a nossa consideração que o inventário realmente é um procedimento, é uma medida judicial ou administrativa, porque pode ser feito em cartório também, para regularizar o patrimônio. Regularizar o patrimônio, regularizar os bens, ou seja, eu pego as dívidas, eu pego os créditos, ou seja, os patrimônios, bens móveis, imóveis, pego tudo aquilo, monto um monte, chamado até inclusive para a doutrina de Montemor, esse Montemor, as dívidas vão ter que ser pagas, tenho que verificar se não existe testamento, e depois disso vai ocorrer a transmissão aos herdeiros. Muita gente fala, olha, aquela casa é minha, só que a mãe, o pai nem faleceu, não é sua. Na verdade, só serão os direitos hereditários após a morte. Então, existe essa confusão realmente. Então, o professor ocorre a transmissão automaticamente? Ocorre a transmissão, porém legalmente, ou seja, a parte documental, do cartório de imóveis, transmissão em relação ao bem móvel, só ocorre após o inventário. Então, o documento, tanto do bem móvel ou imóvel, só fica realmente pronto, devidamente regularizado após o inventário. Professor, é caro fazer um inventário no Brasil? É caro. Por isso, muita gente deixa de fazer um inventário, e aí gera uma complicação e uma falta de segurança jurídica, porque depois que você não faz o inventário, ou seja, deixou de fazer o inventário um, dois, três anos, vai aumentando o valor da multa desse inventário, vai ficando mais caro. Fazer um inventário pode ser judicial ou extrajudicial. E esse judicial, eu posso conseguir a justa gratuita, mas eu tenho que pagar, se eu não conseguir a justa gratuita, eu tenho que pagar o registro no cartório de imóveis. E o extrajudicial, que é feito no tabelião, por escritura pública, esse eu pago a escritura pública e depois eu pago o registro no cartório de imóveis, ou nos cartórios de imóveis, se existe mais de um bem. Então, é caro fazer um inventário, por isso muita gente deixa de fazer um inventário, e aí, em relação, vinculando a nossa matéria ao imóvel, por isso fica muito caro fazer a regularização do imóvel depois de um certo tempo. Então, inventário, mas o que é inventário? É um instrumento jurídico, jurídico ou administrativo, por delegação do Tribunal de Justiça, para regularizar os bens. Eu pago as dívidas, paguei as dívidas, fico com o que sobrou, o saldo positivo disso, e aí vai ser transmitido aos herdeiros. Cuidado, tem os herdeiros e tem a figura do meeiro, que depende muito do regime de casamento. Meeiro ou meeira é o sujeito, o cônjuge, casado, que ele tem direito a 50% dos bens. Os outros 50% dos bens vai ser feita a transmissão. Então, 50% é do meeiro. Nós temos no Brasil quatro regimes de casamentos. Separação total, temos ainda parcial de bens, separação total, regime parcial de bens, e temos ainda união universal de bens, tudo antes ou após o casamento dos dois. E temos o quarto exemplo, que é a quarta opção pouco utilizada, mais teórica que qualquer outra coisa, que é a separação final nos aquistas, um verdadeiro contrato. Então, nós temos quatro regimes de bens, e esses regimes de bens, é importante você conhecer, porque isso vai ser aplicado também na situação do inventário. É importante saber para aplicação e para utilizar o instrumento do inventário. É importante saber também a data do óbito. O inventário será feito sempre com a data do óbito. Por isso, muitas vezes, nós utilizamos o código antigo. Não o código atual, mas o código antigo. O código civil, o código processo civil antigo, porque eu vou utilizar a legislação vigente da data do óbito, ou seja, da data de falecimento. Por isso, é comum o advogado utilizar realmente um código já ultrapassado, não o código atual, porque se a data do óbito foi na época que era utilizado o antigo código, é o antigo código que eu vou utilizar. Em relação a tributos, inventário tem tributo. Nós temos aí o ITC-MD. Esse tributo, que tem outros nomes e outros estados, esse tributo tem que ser pago. E pago a fazenda estadual. Quem cobra esse tributo é a fazenda estadual, e não o Poder Judiciário. O Poder Judiciário cobra taxa judiciária. O ITC-MD, que tem outros nomes também, vai depender de cada estado. Muitos outros estados no Brasil tem outros nomes que são utilizados. Esse ITC-MD é o tributo a ser pago. Professor, então, qual que é o prazo para fazer o inventário? Eu tenho o prazo, existe uma discussão, se é de 30 ou 60 dias. O prazo para eu fazer o inventário é de 60 dias. Eu tenho o prazo de fazer 60 dias. Professor, e se eu não faço o inventário em 60 dias? Não posso fazer mais? Você pode fazer o inventário. Mas você vai pagar a multa sobre o valor do tributo. E a multa de, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a multa é de 10%. Após 60 dias, de 60 dias até 180 dias, a multa deixa de ser 10% e passa a ser 20%. 20% do valor do tributo. Não no valor do Montemor, nos bens. 20% do valor do tributo. Então, o inventário é um instrumento para regularizar os bens móveis e imóveis. O inventário é o instrumento que eu posso utilizar judicialmente ou no tabelião. Professor, por que eu posso fazer inventário no tabelião? Eu consigo fazer inventário no tabelião? Como que eu faço isso? É mais barato? É mais caro? Usar o serviço do tabelião, você tem o ponto positivo. O ponto positivo, realmente, é a celeridade. Quando você utiliza o poder judiciário, queira ou não queira, os trams, os procedimentos são mais demorados. Então, quando você utiliza o tabelião, o trâmite é muito mais rápido. A professoria é mais cara? Acaba sendo mais oneroso. Por quê? Porque no cartório, no cartório, no caso do tabelião, você vai pagar a escritura pública. O inventário é feito por escritura pública. Então, você paga a escritura pública e a escritura pública vai depender do valor do Montemor, ou seja, do valor dos bens. Então, essa escritura pública pode ser R$ 2 mil e chegar até R$ 33 mil em uma escritura pública ou mais. Vai depender do Montemor. Quando eu falo da escritura pública, além de pagar a escritura pública ao tabelião, eu vou pagar o registro nos cartórios de imóveis. Se são vários bens imóveis, eu faço a escritura pública, o inventário foi feito por escritura pública, eu pego essa escritura pública e faço o registro, o devido registro no cartório de imóveis e vou pagar o registro também. Lembrando que, para fazer a escritura pública e chegar ao final da escritura pública, eu preciso ter recolhido os tributos necessários. Então, realmente, o inventário tem que pagar tributo, tem que pagar a escritura pública e tem que pagar registro. Olha só, hein, quanta informação. Esse é o inventário por escritura pública. Professor, o inventário por escritura pública eu posso fazer sem advogado. Não, sempre precisa do advogado porque ele vai assinar uma minuta. Essa minuta da escritura pública e a própria escritura pública será assinada obrigatoriamente por um advogado. Então, tem que ter advogado. O que muda nessa opção é que você deixa de fazer no Poder Judiciário e faz no tabelião. O tabelião faz escritura pública e escritura pública de inventário. Nessa situação, quando você procura o tabelião, ele vai te indicar um advogado, mas o ideal é que você tenha um advogado da sua confiança. Tenha um advogado da sua confiança, mesmo porque o tabelião não pode sair indicando o advogado. Então, o ideal é que você contrate um advogado e aí sim o advogado vai escolher o tabelião que ele já conhece, que tenha confiança nesse tabelião para fazer escritura pública. Professor, por que o inventário pode ser feito hoje? Pode ser, né? Facultativo. Pode ser feito no tabelião. Pode ser feito no tabelião porque o Poder Judiciário criou formas de desafogar. O Poder Judiciário delegou o serviço aos cartórios. Então, nós temos aí o inventário, pode ser feito no cartório, no tabelião. Temos o divórcio, temos a reticação diária e agora a grande novidade do CPC, o uso campeão extrajudicial que também pode ser feito no cartório. Então, isso é delegação do Tribunal de Justiça. O cartório, tanto o tabelião como o de cartório de registros de imóveis, ele é delegação do Tribunal de Justiça. Professor, e eu posso fazer qualquer inventário, eu posso fazer no tabelião? Não. Se estiver menor, não pode. Quando tem menor, não pode. Porque o menor tem que ter um parecer no Ministério Público, dentro de um processo. Ou seja, tem menor no meio. Se um dos herdeiros é menor, eu tenho que fazer um inventário judicial. Eu tenho que fazer um inventário judicial. Professor, só menor? Não, incapaz também. Se nesse processo de inventário, se eu tenho um incapaz, não é menor, mas um incapaz, eu preciso fazer judicialmente também o procedimento de inventário. Se tem menor, incapaz, tem que ser judicial, tem que utilizar o poder judiciário. Além do menor, do incapaz, se tiver litígio, ou seja, briga entre os herdeiros. Se existe alguma briga, eu também tenho que fazer no poder judiciário. Então, inventário no cartório, eu posso fazer, é obrigatório, é o auxílio do advogado, ele vai assinar, vai elaborar a minuta, a escritura pública, juntamente com o tabelião. Mas, no cartório, eu só posso levar, fazer inventários, usufruir do instrumento do cartório, do tabelião, se não tiver menor no meio, se não tiver incapaz, e se não tiver litígio. E também lembrando que não pode ter testamento. Testamento. Professor, o que é testamento? Testamento é a última declaração de vida. Então, eu, antes de morrer, declaro que vou deixar meus bens para fulano. Então, isso é um testamento. Testamento, nós sabemos que tem que ter validade jurídica, e para ter essa validade jurídica, eu preciso sempre respeitar no testamento, os herdeiros necessários. Eu não posso falar, 100% do meu patrimônio, eu vou doar. Ou melhor, doar em vida, eu vou testar. Após a morte, vou passar para uma pessoa que eu gosto muito. Não, minha família não pode fazer isso. No testamento, você pode fazer a doação, do que cabe a você, respeitando sempre, os herdeiros necessários. Ou seja, de 100% do seu patrimônio, só 50% você pode fazer o testamento. Porque 50% tem que ficar tudo certinho para os herdeiros hereditários. Isso se você for dono sozinho do patrimônio. Eu costumo dizer que o sujeito chega dono da razão no escritório de advocacia, e fala, eu vim aqui, quero fazer um testamento de 100%. não vou deixar nada para a minha família, eles não merecem. Só que aí você vai explicar para o sujeito que dos 100% que ele tem do patrimônio dele, ele é casado. E o casamento é regime universal de bens. Ou seja, tudo antes e após a consórcio de casamento é dos dois. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele não é dono sozinho. Então, desse patrimônio, de 100%, ele é dono só 50%. Aí o sujeito já fica nervoso. Nossa, 50%, então eu só posso doar 50%? Também não. Porque dos 50% que pertence a ele, porque de 100% que ele achou que era dono sozinho, ele só tem 50%. A mulher ou o marido tem 50%, eles são meeiros. Então, esses 50% ele só pode fazer o testamento de 25%. 25% porque 25% tem que ser respeitado os herdeiros necessários. Então, veja bem, o sujeito chega dono da razão, 100% do patrimônio é meu, eu vou fazer o testamento de 100%. Não é não, mas na verdade vai fazer 25%, dependendo do regime de casamento. Então, existem muitas regras nesse sentido. e o testamento tem que ser bem feito. O advogado que faz testamento, o corretor que orienta o seu cliente a fazer um testamento, tem que ser bem feito, porque senão depois vem o cliente puxar o pé. O advogado e o corretor também, eu não dormiria à noite, se eu dormiria, então cuidado, então tem que fazer o testamento bem feito, tem que respeitar as regras aí. Então vamos lá, inventário. Professor, o que é inventário? É um instrumento para regularizar os bens, sanar as dívidas e regularizar os bens. Qual que é o prazo para fazer inventário, professor? 60 dias, então existe uma discussão muito grande, o prazo que eu tenho para fazer inventário é a vida toda. Porém, para não pagar a multa, 60 dias. Que multa? A multa sobre o tributo, o ITCMD, o ITCMD, o tributo, o tributo é de 10% até 60 dias, após 60 dias, após os 60 dias, 10%. De 60 dias a 180 dias, a multa vai para 20%. Aqui no estado de São Paulo, cada estado tem a sua forma, muda o nome do tributo e muda também a aplicação da multa, então a alíquota da multa. Então é importante deixar claro isso. Professor, fez o inventário no prazo? Fez o inventário no prazo, não paga a multa. Dentro dos 60 dias não paga a multa. Eu fiz após o prazo? Depende, se foi a partir de 60 dias, até 60 dias, você não paga a multa. De 60 a 180, 10%. Passou de 180 dias, a multa é de 20% sobre o valor do tributo. Professor, como que eu posso fazer o inventário? Você tem duas formas, judicial ou via cartório, tabelião. Sempre vou utilizar o advogado, sempre é obrigatório. Aqui, poder judiciário, monopólio do estado. Cartório, eu também utilizo o advogado, porque ele vai fazer a minuta, e vai assinar a minuta, vai explicar ao cliente, vai orientar as informações aos clientes, inclusive de registro também. Inventário é uma coisa, registro é outra. Quando eu falo de inventário, por escritura pública, o inventário é feito, e é a escritura pública que eu vou levar a registro. Quando é feito, lá, no poder judiciário, não tem escritura pública. O que tem é o fim do inventário. E o fim, o grande objetivo do inventário, é o formal de partilha. É o formal de partilha que eu vou registrar. É o formal de partilha que vai habilitar os herdeiros, a regularização do imóvel. Então, é assim que você vai guardar. Professor, eu posso fazer o inventário? Eu escolho. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Não, não é assim. Na verdade, no cartório, não pode ter menor, não pode ter litígio, não pode ter incapaz, não pode ter testamento. E no cartório, ele é oneroso. Ele é muito mais rápido, mas é mais oneroso. Então, você vai ter que realmente verificar as suas condições financeiras para verificar se compensa judicial ou se compensa via cartório. Lembrando que escritura pública é do inventário, mas essa escritura pública também tem que ser registrada para regularizar o imóvel. Não adianta eu fazer o inventário e não regularizar o imóvel. Eu faço o inventário e não regularizo o imóvel, não adianta nada. Ou seja, eu faço o inventário e não faço o registro. O registro gera publicidade. O registro que o professor fala é no cartório de imóveis. Judicialmente, o grande objetivo do inventário é o formal de partilha. Ou seja, cheguei ao final do inventário, formal de partilha, aí o que eu vou fazer? Com o formal de partilha, eu vou levar a cartório, eu vou fazer o registro do cartório. Então, fique atento em relação a isso. Olha que interessante, então. Professor, então como que eu faço o inventário no Brasil? Eu tenho duas formas atualmente, ou via cartório ou via poder judiciário. Então, eu vou optar se realmente não existe menor litígio, se realmente eu tenho, é mais oneroso, mas se eu tenho condições, eu vou optar para o cartório, que é mais rápido. Se eu não tenho condições, ou existe litígio menor no meio, incapaz, eu vou fazer o inventário no poder judiciário mesmo, sempre precisando do advogado. Prazo, 60 dias. Para não pagar multa, de 60 a 180 eu pago a multa, de 10%. Aqui em São Paulo, em outros estados, isso muda. Professor, é verdade que tentaram alterar isso, tentaram incluir uma multa de 20%? Verdade. Mas nós temos aí alguns instrumentos normativos que realmente limitaram que a multa não poderá ultrapassar a 8%. Então, tem uma discussão muito grande, que a multa não poderá ultrapassar a 8%. Cada estado tem a sua forma de cobrar esse tributo, porque essa cobrança, esse tributo, no caso do inventário, é estadual. Então, fique atento em relação a isso. Professor, legal. Então, eu já sei que o inventário tem que ser feito 60 dias para não pagar multa. Passou de 60 dias, eu pago uma multa de 10%, até 180 dias. Passou de 180 dias, no estado de São Paulo, eu pago 20%. Em outros estados, eu preciso verificar. Verdade, é isso mesmo. Esse inventário, é importante você fazer o registro. Não adianta fazer a escritura pública, não adianta fazer o inventário judicialmente, chegar ao formal de partilha e não registrar. Não registrou, não gerou publicidade. Então, cuidado, tem que fazer o registro. Isso é muito importante. Olha que interessante. Chegou o grande momento, vamos para a questão X. Professor, posso vender o imóvel? Antes de fazer o testamento, você pode vender o imóvel sem que está regular? Ah, professor, eu posso. Você pode até vender, a verdade é essa. Nós estamos falando que na prática, o Brasil tem esse costume, o brasileiro tem esse costume de vender através dos contratos de gaveta. Contratos de gaveta, nós temos vários. Nós temos o compromisso, temos o promessa, temos também o contrato de gaveta de seção de direitos possessórios, seção de direitos editários. Nós temos os contratos de gaveta, mas é importante você saber que o correto, principalmente para o corretor, para a imobiliária, para você que está nos assistindo que não é corretor, mas gosta do assunto, o ideal, a segurança jurídica só existe quando você compra um imóvel devidamente regularizado. Ou seja, você compra um imóvel de quem tem o seu nome na matrícula e você vai transferir para o seu nome. A matrícula vai aparecer no seu nome, no seu nome, no nome da sua esposa, do seu marido, isso é segurança jurídica. Quando eu compro um imóvel com o contratinho de gaveta o risco é tremendo. Ah, professor, mas eu paguei mais barato. Você paga mais barato, mas pode perder esse imóvel. Então, você tem que ter ciência desse risco. Então, o contrato de gaveta não gera publicidade e não gera segurança jurídica. Por isso, o imóvel, realmente o ideal é que eu faça o inventário, depois venda esse imóvel e faça a transmissão. Porque não adianta também fazer o inventário, não fazer o registro através da escritura pública ou formal de partilha. Se não foi feito o registro, esse imóvel não está regular. Professor, se eu vou vender um imóvel que não foi feito o inventário ou está sendo feito o inventário ou foi feito o inventário e não foi o registro, qual o nome do contrato adequado? O contrato adequado é contrato ou instrumento particular de sessão de direitos hereditários. Contrato ou instrumento particular de sessão de direitos hereditários. Esse é o contrato adequado, conhecido como contrato de gaveta, não gera publicidade, não gera segurança jurídica. Pode pagar mais barato, mas tem um risco. Professor, eu posso usufruir desse contrato depois para ingressar como ação de usucapião? Você pode. Você pode usufruir desse contrato para ingressar como ação de usucapião, utilizando esse contrato, se foi bem feito, como um contrato de título e boa fé. Claro, merece uma análise realmente desse documento, da história, para verificar se não vai prejudicar o usucapião. Cuidado, hein? Sessão de direitos hereditários, o ideal é comprar de todos os herdeiros. Quando eu compro de um herdeiro só, o risco é maior. O ideal é eu comprar de todos os herdeiros. Por quê? Porque os herdeiros possuem o direito de preferência. Então, se eu compro os direitos hereditários através de um contrato, esse contrato de gaveta, o ideal é que eu compre realmente de todos os herdeiros. Mas o ideal é sempre comprar um imóvel regular. Regular é matrícula, transcrição e matrícula, transcrição antiga, como o SIC e CPF. Transcrição é o antigo RG do imóvel, atualmente matrícula, certidão de propriedade. Professor, então, como que eu vou comprar um imóvel e verificar se está no nome realmente do vendedor? Com a certidão de propriedade, a certidão de matrícula, o imóvel que você está comprando. Se você quer comprar um imóvel regular, fazer a coisa correta, com segurança, tem que estar no nome do vendedor. E você, comprador, vai transmitir para você, faz uma escritura pública, a escritura pública feita por um tabelhão, faz o registro no cartório competente, cartório de imóveis, ok? Então, é assim que você vai fazer, é assim que vai te gerar a segurança jurídica. Vamos num grande momento que eu gosto muito, que é o nosso terceiro bloco, que é Pergunte ao Professor. Roda a vinheta! Então, o Fábio Mairink, um abraço para você, Fábio de Mairink, um grande abraço pessoal de Mairink. Professor, onde eu tiro certidão para saber se a pessoa é capaz ou não? Olha que interessante. Na verdade, essa pessoa, para ser declarada incapaz, ela pode ser por uma deficiência mental, uma deficiência mental, ou ainda porque foi interditada. O ideal, nesse caso, é você comprar um imóvel, na compra, ou na assessoria que você está dando a esse imóvel, se o vendedor, o seu nome estiver na matrícula e você perceber que ele realmente não tem nenhum problema, nenhuma questão, através de uma certidão de distribuição cível, de interdição, alguma coisa assim, realmente, ele está hábil a vender esse imóvel. Olha que interessante. Onde que eu vou pesquisar se tem alguma ação de interdição, alguma coisa assim? A certidão de distribuição cível, consigo com facilidade. distribuição cível, eu consigo no site do TJ. Eu faço a solicitação, cada estado tem a sua, eu faço a sua solicitação. Nós temos o site que é www.registradores.org.br Esse site é por crédito, você faz o cadastro lá e deposita crédito, como se fosse um celular, e você consegue consultar certidões, você consegue consultar certidão, você consegue consultar até uma certidão de matrícula. Lá você consegue solicitar a própria certidão ou só visualizar. E aí você vai pagar cerca de 10 reais por consulta, ou seja, aquela certidão não tem validade como certidão, você consegue até imprimir, mas vai sair uma marca d'água nela que não tem validade como certidão. Então, hoje nós temos vários instrumentos para solicitar certidão, para pedir certidão, para consultar. Temos alguns sites de alguns cartórios no estado de São Paulo e outros estados também em Goiânia, que você consegue entrar no site do cartório e consegue consultar também certidões. Melhorou muito, hoje o sistema está muito mais avançado. Então, você, o ideal, se você está participando de uma transação imobiliária ou você é o comprador, você tem que consultar através da certidão de distribuição cível para verificar se não tem nenhuma ação, não só ação de execução, cobrança, mas uma ação de interdição. Então, isso é interessante para você verificar essa possibilidade. Ok? Então, abraço para você. Vamos lá, o Dionísio, abraço para você, Dionísio de Catanduva. Existe prazo ou validade para o inventário ser feito em cartório? O prazo para o inventário ser feito no cartório respeita o mesmo prazo para não cobrar a multa, o mesmo prazo para o judicial. Então, o prazo é um só. Claro, cada estado, temos que verificar as normas de cada estado, mas em São Paulo, como exemplo, nós temos o prazo de 60 dias para fazer o inventário. Passou 60 dias, eu posso fazer o inventário? Pode. Não que você não vai poder fazer o inventário, eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu nunca vou ser impedido de fazer o inventário, mas até 60 dias eu não pago multa. De 60 dias a 180 dias, a multa é de 10% sobre o tributo, o valor do tributo. E passou de 180 dias, a multa vai para 20%. Então, olha que interessante, eu posso fazer o inventário no cartório também, atrasado, porém, eu vou ter que recolher os tributos e a multa do tributo. Os tributos e a multa do tributo, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Um abraço para você também, Dionísio. Pergunta 3, Eduardo Faustino, do Facebook também, corretor. A pergunta é, pode fazer o inventário? Quem pode fazer o inventário? Então, são os herdeiros. Os herdeiros, ou meiro, ele pode ingressar com ação de inventário. numa ação de inventário judicial ou na escritura pública, um vai ser declarado um inventariante, ou seja, ele vai representar todos no inventário, tanto judicial ou como na escritura pública. E pode ser qualquer um, basta ser o herdeiro, pode ser o meiro também. Então, fique atento, o inventário você consegue fazer de duas formas, duas formas. Você consegue fazer por escritura pública ou você consegue fazer judicial. Por escritura pública, não tem essa regra de prazo, olha, passou o prazo, não posso fazer. Pode. Tanto judicial ou por escritura pública, você pode fazer um inventário atrasado. O grande problema é que o tributo, a multa sobre o tributo vai ser maior. Então, eu posso fazer um inventário atrasado, porém a multa vai ser maior. Eu tenho essas duas opções. Qual que é a melhor opção? Depende, né? Tem que ser analisado o caso prático. Por quê? O inventário no cartório, ou seja, no tablião, ele é mais oneroso. Queira ou não queira, ele é mais oneroso. Ele acaba sendo mais oneroso porque eu tenho que pagar essa escritura pública. mas ele é muito mais sério, ele é muito mais rápido. Então, vai depender do seu momento de vida financeiro para você usufruir ou não. Quando eu falo de inventário, o prazo, então, há muita atenção, 60 dias para não pagar multa. De 60 a 180, eu pago a multa, mas eu posso fazer o inventário, mas pago a multa de 10%. Passou 180 dias, eu vou pagar a multa de 20%, mas eu posso fazer o inventário também. Então, fique atento em relação a isso. No cartório ou tablião, o ideal é que você faça com o tablião da sua confiança, ou da confiança do advogado que você contratou. O tablião, ele também, ele tem fé pública para fazer esse inventário através da escritura pública. Não pode ter menor, não pode ter incapaz, também não pode ter litígio, ou seja, briga entre os herdeiros. Também não pode ter testamento. Professor, onde que eu verifico para achar se tem testamento ou não? Nós temos o colégio notarial, lá eu verifico se existe um testamento. Nós temos três formas de testamento. Tem o testamento público, particular ou privado, e temos o cerrado. O cerrado é aquele de novela, né? O sujeito deixa lá o testamento, só na hora que ele falecer vão ter acesso a esse testamento e vão descobrir para quem ele deixou. Isso aí, o professor já fez um testamento desse e, inclusive, acabou de descobrir, descobrimos que ele era casado, tinha duas filhas, mas ele deixou uma casa. Aí fomos descobrir quem era o beneficiário dessa casa no testamento. Ele tinha um caso com um rapaz. Olha que coisa, né? Então tem muita coisa como na hora mexicana, hein? Jefferson Rodrigues, do YouTube. Um abraço para você, Jefferson. Obrigado por estar acompanhando o nosso programa. É uma satisfação, hein? Como faço para desmembrar um imóvel quando tem um inventário? Onde começo? Verdade. Inventário vai se enrolando cada vez mais, 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 quando você não sabe nem por onde começar. Por isso, o inventário, quando começa a ficar muito enrolado, deixa de fazer o inventário, acontece um outro falecimento na família, deixa de fazer outro, e vai deixando, vai deixando. Quando vê, tem cinco, seis inventários para fazer. Além de ficar complicado, ele fica oneroso. Uma saída pode ser, tem que analisar o caso concreto, o uso campeão, as ações de uso campeão. Se alguém tem posse e deseja regularizar o imóvel. Pode ser uma das saídas. De resto, tem que fazer um inventário, um por um. Ah, professor, mas tem seis inventários para fazer. Eu posso fazer no cartório também? Pode. Se não tem menor no meio, incapaz, você pode. Só que vai pagar escrituras públicas diferentes. O que interessa para o inventário é a morte, né? Nós temos a morte natural, temos a morte por comoriência, ou morte simultânea. E cuidado, hein? Morte comoriência, por comoriência ou simultânea, é a morte que eu não sei quem morreu primeiro. Por isso é feito um inventário só. Se eu não sei quem morreu primeiro, é feito um inventário só. Então, um acidente de carro, de navio, de avião. Mas se eu fiquei sabendo que um morreu primeiro e o outro à tarde, eu não consigo usufruir desse inventário por comoriência. Eu tenho que fazer dois inventários. E teve um caso interessante que o pai, no cliente, faleceu de manhã. A mãe, na verdade, faleceu de manhã. E o pai faleceu à tarde. Professor, que fatalidade, fatalidade. O pai, a mãe faleceu de manhã, o pai, um senhor idoso dessa cliente, ficou sabendo desse falecimento e se sentiu mal e faleceu também. Mas faleceu em horários diferentes. Apesar de ser o mesmo dia, horários diferentes. Então, não é morte por comoriência simultânea. Nós tivemos um acidente de um cantor famoso, que ali também não eram casados, mas também não foi morte por comoriência ou morte simultânea. Por quê? No acidente, ela morreu na hora. Ele foi morrer no hospital. Então, também não é comoriência. Essa morte por comoriência simultânea morreu no mesmo momento. E aí eu faço o inventário só, se for casado, se tiver realmente um interesse para a sucessão, tá bom? Então, um abraço para você. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui. Após a entrada no inventário, o cartório tem prazo para finalizar o trâmite? Normalmente em até 90 dias, né? O cartório de 60 a 90 dias ele finaliza. É muito rápido, realmente. É mais oneroso, mais compensa, é mais rápido. Outra pergunta boa aqui, ó. O Eric. Caso um dos herdeiros possua pendências financeiras, qual o risco para a venda do negócio? Olha que interessante. O inventário, ele é um instrumento, um abraço para você, Eric. Ele é um instrumento realmente para sanar as dívidas e depois o que sobrar, se sobrou alguma coisa, dividir os herdeiros. Então, se realmente existe uma dívida muito grande, não vai sobrar nada nesse inventário, né? Vai pagar as dívidas e vai ficar faltando a dívida. O interessante é que a dívida não passa para os herdeiros. A dívida, a minha dívida, fica com o meu patrimônio, não para os meus herdeiros. A sua também. Dívida não transfere. Dívida não transfere. Fica presa ao patrimônio. Então, Ah, eu sou filho, meu pai é muito endividado, ele faleceu, vai sobrar para mim? Não vai não. Vai sobrar de certa forma porque você não vai receber herança, né? Vai esgotar a herança e vai ficar devendo ainda, mas você não vai ter que pagar. Tá bom? Enquadrando o meu inventário e o meu investimento judicial, possibilidade de não recolher taxas. Claro, nós temos aí algumas isenções em relação ao inventário. Depende como é estadual, porque o imposto de inventário, ele é estadual. Ele não é cobrado pelo Poder Judiciário. Então, quem vai determinar essas eleições é um órgão estadual. Então, cada estado a gente tem que checar para ver que tipo de isenção que tem. Mas nós temos sim. Temos isenção no único imóvel, por metragem, por idade. Então, tem que ser consultado isso no caso concreto. Tá bom? Então, um grande abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Quero convidar você para continuar assistindo o Questão de Direito. Vamos divulgar pelo YouTube, pelo WhatsApp. É muito importante a sua presença, a sua audiência. Tá bom? Um abraço, professor Júlio. Boa semana, sucesso, saúde, muita paz. Tchau, fui! Tchau,